Eu recebi hoje aqui o comando, reitores, diretores da Unipampa, que fica com a sede em Bagé, lá no Rio Grande do Sul. Disse a eles que eu tive a iniciativa aqui no Congresso de apresentar a proposta da chamada Universidade da Campanha. E foi depois dessa proposta que aqui apresentei, depois de uma ampla discussão com os professores do meu Estado, é que o governo, muito corretamente, encampou essa proposta, assumindo então o nome de Unipampa. Quero registrar que, além de recebê-los, também chegou às minhas mãos um documento do movimento estudantil chamado Juntos pela Unipampa, Universidade Federal do Pampa do do meu Rio Grande. Esse documento tem o apoio dos professores, dos funcionários, da sociedade civil e da Câmara de Vereadores de Jaguarão. E aqui eles me falam da dificuldade financeira dessa universidade, Campos de Jaguarão. A Unipampa vem sofrendo, ao longo dos últimos anos, cortes orçamentários nocivos ao seu pleno funcionamento. Havia, para o ano de 2016, um orçamento de R$ 84,6 milhões para o pleno financiamento desta universidade. No entanto, a lei orçamentária atual, para o mesmo ano, foi de R$ 55,8 milhões somente. Assim, com contingenciamentos de março, o empenho foi definido como R$ 39,3 milhões para o custeio e o investimento, ou seja, recursos discricionários. Estando contingenciados, o montante de R$ 16,5 milhões. É válido aqui uma breve recordação sobre a importância da implantação da Unipampa para o cunho social, econômico e político da região do Pampa, região que historicamente foi preterida e após a implantação desta universidade, que contemplou 10 cidades, já se via reflexos com a melhoria dos indicadores sociais. Geração de emprego e aquecimento da economia não só da cidade polo, mas também de toda a região. Como pode ser constatado, a Unipampa, além de ter grande importância na formação de profissionais para o mercado de trabalho e futuros cientistas para a nação, detém fortíssima valia socioeconômica e seu fechamento ou sucateamento vai refletir diretamente em uma grande perda para toda a sociedade gaúcha e brasileira? Creio que isso não vai acontecer. Hoje pela manhã, quando recebi a visita do reitor da Unipampa, Marco Antônio Fontoga Ansem, e do vice-reitor Maurício Aires Vieira e do prole-reitor Luiz Hamilton Pereira Júnior, acertamos ali que via emendas parlamentares, eu que mando emenda para os 497 municípios do Rio Grande, não fica um município sem receber emendas durante o meu mandato, eu disse a eles que eu já mando a minha emenda individual de em torno de 10 a 15 milhões toda para o ERGs, ou seja, investir tudo em educação. Não importa quem seja o governante, se é PMDB, se é PT, se é PSDB, o que importa é investimento na educação para todo o nosso povo. E disse a ele que, no caso da Unipampa, eu manteria esse critério não da emenda individual, que essa está, desde que aqui cheguei, não adianta pressão de cá ou de lá, que eu mando tudo para o ERGs, faço desde que cheguei nessa casa. Quanto à Unipampa, aí tem as emendas parlamentares, que é outro modo de ajudar aqueles que mais precisam, já me comprometi de fortalecer essa ideia, inclusive naquilo que me toca acertando a indicação de emenda para a nossa querida Unipampa. Eles saíram daqui, percebi eu, fortalecidos por essa visão que tenho de que a educação é fundamental para o desenvolvimento do nosso país e combater a miséria, a violência e fazer com que negros, brancos e índios tenham um lugar ao sol a partir do conhecimento e isso se dá naturalmente pelo processo da educação. Mas queria ainda, senhora presidenta, senadora Ana Amélia, eu tinha para a semana que vem um grande evento na cidade de Pelotas, aquilo que venho fazendo pelo Brasil e pelo Rio Grande. Estou no segundo roteiro pelo Brasil e o segundo roteiro também pelo Rio Grande, que foi dividido em regiões agora. E pelo Brasil, o mesmo método dividido em regiões. Mas na semana que vem, eu tinha acertado que quinta e sexta eu estaria na região sul e já estavam previstos a presença de em torno de mil líderes na cidade de Pelotas para debater democracia, reforma da Previdência, direito dos trabalhadores. E aí entra tudo, terceirização, negociado sobre o legislado, o desmonte da CLT, enfim, esses temas que a sociedade brasileira está assustada, mas está discutindo. E isso é bom, está debatendo, está discutindo e entrando em estado de alerta, não aceitando que sejam retirados direitos dos trabalhadores da área pública, da área privada e, principalmente, eu diria, pela mobilização que eles estão fazendo dos trabalhadores vulgais, que são os maiores atingidos se aquilo que está sendo anunciado por todos os jornais do país, por todos se concretizar. E eles afirmaram essa semana. O remédio, porque o paciente, segundo eles, a economia vai mal, vai ter que ser um remédio amargo. Mas eu não estou, com esse discurso, percebendo que eles estão dando remédio. Eles estão dando veneno para matar o paciente. E é isso que nós não aceitamos e, por isso, eu quero aqui dizer que não estaremos em Pelotas e região, como havíamos combinado, no próximo fim de semana, mas só protelamos para outra semana. Então, não será na semana que vem, seria quinta e sexta da semana que vem. Esse fim de semana, assim mesmo, nós faremos Caxias e região do Vale dos Sinos. Estaremos na região de Caxias fazendo esse bom debate, que está amplamente divulgado, já com o número de inscrições superada, ou seja, não há mais espaço para inscrição, a não ser que consiga um lugar maior. E também no Vale dos Sinos, em Sapiranga. E nos comprometemos, então, na primeira semana de setembro, porque esse fim de semana estaremos nessa região, na primeira semana de setembro nós faremos a região sul. Eu sei que todos entendem que esse debate e a discussão do impeachment é fundamental e aqui não poderão estar ausente um sequer, senador ou senadora. Senhora Presidenta, eu, nesse momento, então, peço a vossa excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos e vou para uma outra reunião que vai tratar dessa questão de impeachment e depois vou para uma reunião no seu gavilhete, conforme... Só vou fechar com essa fala. Eu e vossa excelência, e o senador Lazia, porque se encontra no Instagram, se não me engano, vamos ter a alegria de receber o senador Pedro Simão. Ouvi-lo, nós, os três senadores, tenho certeza, sempre é uma enorme satisfação, uma conjuntura tão complexa e tão triste e tão dolorida para todo o povo brasileiro. Obrigado.